Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Criscao Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vou trazer para vocês mais um super jogo pela Copa do Brasil entre Palmeiras e Bragantino. Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores. Boa tarde meus amigos! Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Estamos no Allianz Parque. Realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Procurou alguém. Bateu para o gol! Defendeu bem o goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Do jeito que deu, ele já matou. Manda um chute! Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Mandou lá para o ataque. William Correa. Ele mandou a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Recebeu em boa posição. Vai sair o chute! E ele tenta afastar o perigo. Vem a batida! Defesaça do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Bola do goleiro. Tem um carrinho forte ali. Nenhum gol ainda. Que beleza! William Correa. Claudinho. É falta nele! Olha que cabeçada! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Chegou bem. Recuperou a bola. E o juiz marca a falta. Meteu ali pela direita. Meteu ali pela esquerda. Arthur. Léu Ortiz. Meteu o bico lá para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. William Correa. William Correa. Tenta o lançamento. O lançamento. Meteu um bico nela lá para frente. William Correa. Passe para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jogou a bola lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou a bola. E a defesa afasta a bola. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. Tentou o lançamento. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Arrancou pela direita. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. A batida. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Arthur. A metida de bola. Tentou o passe. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. E ele consegue afastar a pressão. Acabou a primeira parte do jogo. 0 a 0. A bola rola de novo. E a bola rola novamente. Com 0 a 0 ainda no placar. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Lá vem a bomba. O cara tá dentro da área. Cheio de opção de passe. E resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Chegou bem. Recuperou a bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ó. Opa! Que beleza. Beleza. Está em boa posição. Abriu o jogo pela esquerda. Arremesso lateral. Quase uma hora de jogo e ninguém marcou. Bola lançada para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Ele continua com a bola apesar da marcação. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Está marcado o escanteio. Claudinho bateu o escanteio curto demais. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Medida de bola por cima. E se ele tivesse acertado o passe, poderia... Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutão para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Vem o passe. Olha a chance. Defendeu. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Mandou para a zona de perigo. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Tem jogador em boa posição no ataque. Claudinho. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Invadiu a área para tentar o chute. Esticou a perna. Desarmou o adversário. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né Milton? E ele aparece para o corte. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. A metida de bola para frente. Arthur desarmou o adversário. E saiu com ela. Recebeu o passe. Apitou ali o juiz. Falta marcada. A metida de bola pela direita. É agora. Chute gol. Golaço. Golaço. Uma pintura. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Eles estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Que fase! Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Aí não. Ruim. Ruim demais o passe. Agora é tentar tocar a bola e ó. Deixar o reloginho andar. Arthur. Jogou na frente para ver o que dá. Vim.